Salve, salve rapaziada! O colecionador na área. Recentemente eu comprei o meu segundo Mega SD, que é o Everdrive mais poderoso do Mega Drive. E muita gente me perguntou, e aí, dessa vez ele funciona? O antigo estava com problema? Qual é a diferença desse de agora para o primeiro que você comprou? Vou responder tudo isso e eu vou mostrar para vocês na prática. Esse aqui é o Mega SD, o segundo que eu comprei. Esse aqui é a primeira versão lançada. O que muda da primeira para a próxima? Então vamos lá, a primeira versão trabalha da 1.1 até a 1.5 na atualização. E o segundo modelo tem um chip novo e ele trabalha da 1.6 em diante. E aí, funciona? Bom, vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui para vocês verem aqui, tudo certinho, tudo bonitinho, devagarzinho, tal. Daorinha. Vamos ligar aqui esse Meguinha, tal. Opa! E eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Colecionador, ele está funcionando perfeitamente? É! Esse é o problema. Esse cartucho da Terra Honor, cara, ele não é uma das melhores opções, tá? Isso aqui, quem for comprar, toma muito cuidado, porque senão você vai passar uma dor de cabeça violenta. Eu vou colocar na mesma ROM do Yu Yu Hakusho. Por que o Yu Yu Hakusho, colecionador, está batendo firme e forte nessa ROM, mano? É! Porque essa ROM é uma dos jogos que eu mais curto, mais gosto e tem que rodar o jogo que eu gosto. Porque eu paguei caro e essa é a minha vontade e grande é o meu poder. E aí, será que ele vai funcionar perfeitamente? O último não funcionava, travava, tinha queda de gráfico. E eu descobri que o Yu Yu Hakusho, nesse Everdrive, ele acaba tendo um problema, tá? Mas isso não é a ROM, né? Por quê? Porque eu já testei essa ROM no Mega Everdrive Pro. Tanto é que o mesmo cartão do Everdrive Pro, ele está ali, tá? Então, se funciona perfeitamente no Mega Everdrive Pro e é a mesma ROM que eu rodava nos Everdrives chinesinho, então a ROM não é problema. O defeito é no aparelho mesmo, tá? Mas, quando eu falo que é defeito no aparelho, não é exatamente no aparelho, mas sim na atualização do aparelho que dá pra corrigir o aparelho. Você não entendeu nada, também não expliquei direito. O colecionador está rodando, você vai esperar travar. O que está acontecendo? Bom, eu queria mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu estava jogando e aí eu comecei a reparar umas quedinhas de gráfico. Ali no Togura, ali está uma quedinha de gráfico. Olha, ó. Eu acho que aqui está meio fraco. Ah, não está ainda 100%. Ô, rapaz. É que não dá pra ver na câmera, mas o Togura está meio desfocadinho, mano. Inclusive, na hora que eu estava filmando, estava um pouquinho mais desfocado. Vou ver se eu consigo dar um zoom na tela. Mano, que tristeza, mano. Mas, colecionador, está funcionando melhor que o outro? Sim, está funcionando melhor que o outro. O que não funciona perfeitamente? Cara, ele tem uma certa dificuldade de rodar jogos em MSU. Mas, colecionador, muita gente me perguntou por que eu não troco de cartão e tudo mais. Deixa eu explicar pra vocês. Quem está me acompanhando, o primeiro teste que eu fiz, eu troquei de Mega Drive. Eu tenho uma live que eu fiz ao vivo, usando três Mega Drives, de três modelos diferentes. Mega 1 japonês, Genesis 1 americano e Mega Drive 1 brasileiro Tectoy. Em todos eles, deu problema. Em todos eles, travou várias ROMs em várias categorias. Tanto de MSU, MD+, MSX convertida pra Master. E aí, tivemos vários problemas. Só que, nessa versão aqui, ela é diferente. Ela já até roda, porém, agora, justamente agora que eu comecei a gravar, ela não apresentou o bugzinho, né? Mas, ela estava dando um bugzinho de queda de gráfico nesse jogo, né? Ó, ah, não sei se vocês conseguem, ó. Tá vendo a letra A ali, ó? Ah, rapaz, deixa eu... É que eu filmando aqui, ó, tá vendo que tem tipo um risquinho na letra A, ó? Não está 100%, ó. E essa tela também não ajuda, mano. Olha ali o Fight, ó. Olha o Fight ali, ó. O Fight, ele não está 100%. Ele está com uns risquinhos, umas quedinhas de gráfico. Mas, assim, o jogo ainda é jogável. Deixa eu dar, ó, ABC Start, resetar. Deixa eu ver se eu consigo encontrar mais um bugzinho aqui, ó. Ah, colecionador, mas isso é mínimo. Olha lá o Versus ali, ó, tá vendo? O Versus tem uns risquinhos ali, ó. Que não era pra ter aqueles risquinhos. Né, da hora. Olha o Fight, ó. O Fight, mais uma vez, ele ainda está meio bugadinho. Colecionador, mas isso aí é errinho simples. Cara, um Everdrive de 150 reais consegue reproduzir esse jogo com perfeição. Tanto é que eu até não preciso de um Everdrive tão foda desse. Mas eu sou colecionador, eu coleciono tudo que é acessório de Mega Drive. E eu tenho cartucho original. É porque eu estou dando rolê, pai, pra passar raiva, pra passar dor de cabeça. Mas confia, né? A gente quer ter muito um acessório desse. Mas esse, por ser a primeira versão e trabalhar da 1.0 até a 1.5, ele já rodou bastante coisa perfeitamente. As MSU, ele peca, né? Essa do Yu Hakusho já rodou. Vou até te despausar aqui. Essa do Yu Hakusho, ela já está rodando até com mais perfeição comparado às outras. Peço até pra você se inscrever no canal, deixar seu like. Porque o que eu venho falar agora é mais importante. Pra você que está começando em comprar um Mega SD, cara, não compra esse cartucho. Por quê? Tu vai ter surpresa. Tu vai ter dor de cabeça. Tu vai passar nervoso. Porque é um cartucho que ainda está em fase de correção. É um cartucho que não tem informações na internet. Eu fui muito atrás pra querer descobrir se ele vai funcionar. Se ele funciona perfeitamente. O primeiro eu passei raiva querendo saber se ele não funcionava perfeitamente. Por erro de atualização. Ou de problema físico, tá? Eu recebi um milhão de mensagens da galera falando que era problema físico. Fui atrás de fóruns. Não consegui as informações. O que eu constatei? Que a Terra Owner lançou uma segunda versão desse cartucho. E essa que eu estou usando aqui é a primeira. A segunda versão está lotada de bug. Então o vendedor do primeiro não me vendeu um cartucho quebrado. Ele me vendeu um cartucho que ainda está em fase de aperfeiçoamento. E vai ser corrigido com atualizações. Porém nem eu, nem o vendedor sabia. E o meu tempo se acabou. Eu não poderia ficar com um negócio que talvez poderia ser um defeito físico. Se fosse um defeito físico ia me lascar. Se fosse um defeito de atualização. Com o tempo os caras corrigem e já era, né? Mas esse jogo aqui foi um que eu mais testei. No outro já não rodava. No outro já dava bug. Então eu percebi que esse aqui ele é até melhor. A primeira versão fizeram mais bem feito. E por que pioraram da primeira pra segunda? Porque os caras acabaram lançando um chip especial. Um outro chip novo. E esse chip novo acabou atrasando todo o rolê. Por que? Porque a Terra Honor cagou para os fãs. Ela deixou os fãs descobrirem quais jogos estão ruins. Para as pessoas notificarem a Terra Honor. Para eles irem lá e corrigir nas próximas atualizações. O Krix já fez isso. O Krix já fez isso. Só que o Krix ele tem mais fama no mercado. Ele tem mais prestígio no mercado. A Terra Honor além de vender uns negócios extremamente caros. Vende uns negócios totalmente todo cagado. Então tipo se você vai pegar. Tanto é que algumas pessoas que eu conversei. As pessoas falaram. Pô o meu é diferente desse último que eu mostrei. Que é a segunda versão. Por que? Porque a primeira versão funciona muito melhor que a segunda. Porque a segunda ainda estão construindo atualização para corrigir. E aí mano. Se você vai pegar um Mega SD. Se você pretende pegar um Mega SD. Cara. Tu vai passar por essas dificuldades. Essas dores de cabeça. Precisa existir um idiota com uma câmera boa. E um cabelo com só um pedacinho de rabo colado na cabeça. Para falar para você que o Mega SD não é uma das melhores opções de mercado. O preço está lá em cima. Ele não vale esse preço. Se você for comprar. Compra um Mega Everdrive Pro. Que você vai ter zero de problema. E vai rodar tudo com perfeição. Correcionador. Você testou outros jogos. Como Virtual Race. MK. Não. Meu tempo está pouco. Eu tenho que devolver o cartucho para o vendedor. Até porque esse aqui eu paguei até mais caro. Porque esse aqui era para vir com uma case. Da case. Eu expliquei isso no meu último vídeo. E acabou que não veio. Eu vou dar uma satisfação aqui sobre o que o vendedor me falou. Eu queria parabenizar o vendedor. Que ele foi muito humilde. Ele falou que ele agiu errado. Ele disse que colocou a foto ilustrativa mesmo. Me pediu perdão. Me pediu desculpas. E pediu para... Ele falou para mim devolver. Embalar tudo certinho. Enviar de volta. Então o vendedor me atendeu super humilde. E acho que é assim. Se fez errado tem que corrigir o erro. E está certo. Fica bom para todo mundo. É uma pena que eu queria muito com a case. E o valor com case. Eu paguei até um pouquinho mais caro. Por causa da case. E o bagulho veio sem case. Então é isso. E o cartucho aqui. Ele até que está funcionando. Tem um glitchzinho ou outro. Apesar que quando eu estava jogando. Tinha mais glitch. Agora acho que na hora da filmagem. Acabou que não teve. Eu fiquei muito triste. Porque o primeiro. Era o que eu estava mais ansioso. Em ter o cartucho. Agora que eu já tenho. Eu já não estou tão ansioso. Já não estou tão emocionado com isso. Mas é um bom cartucho. Não vai funcionar tudo. Sobre a atualização. Eu não atualizei ele. Porque o vendedor ficou com medo de eu atualizar. Falou que não era para me atualizar. Se eu fosse atualizar. Eu tinha que me responsabilizar por isso. E tudo mais. Mas a atualização é super tranquila. Você coloca. Não tem perigo de corromper o cartucho. Nem nada. Ele só vai atualizar o firewall. E o diferente desse aqui. É que a atualização. Ela é direto no cartucho. Você atualiza o cartucho. O do Krix não. Você atualiza o cartão de memória. E aí se você quiser voltar para a atualização anterior. É só você trocar de cartão de memória. Ou trocar a atualização dentro do cartão. E beleza. Esse aqui não. Uma vez que você atualiza. Já era. Tá ligado. Você sai da que você está. E vai para a última. E aí se fode aí. Se a última estiver ruim. Aí fodeu. Aí você vai ter que lutar. Esperar até a terra ônibus. Quando tiver uma boa vontade. Corrigir isso aí. E aí. O que vocês acham? Vocês acham que vale a pena comprar um Mega SD? Esse aqui. Foi um cartucho que a gente contou bastante história. Tanto é que eu deixei os últimos vídeos aqui. Na tela. Vou pedir para você deixar seu like. Compartilhar. Se você assistiu esse vídeo até o final. Põe Mega SD no comentário. Que eu vou deixar um like. Um coraçãozinho. E põe a sua opinião aí. E aí. E aí.